Olá, estamos começando mais um episódio do programa Entrevista-se. Aqui comigo Guilherme Carvalho da SVB, Mônica Boava também da SVB e a nutricionista Paula Gandin, que é membro também do Conselho da Sociedade Vegetariana Brasileira. O episódio de hoje traz um tema um tanto quanto descontraído, malemolente, até porque não sei. Porque fim de semana ou passou, tá chegando sempre, né? Então, aquele churrasco de final de semana. O que vocês fazem? Vocês frequentam o churrasco? Sim ou não? E por quê? Mônica? Não. E por quê? Eu ou churrasco. Você ou o churrasco? Ah, entendi. É esse lá na sua família? É, assim, eu não me lembro de ter ido em churrasco. Eu lembro de um aniversário de algum, não é isso do meu pai, isso da minha mãe, ou do meu pai ou da minha irmã. Logo quando eu me tornei vegetariana, que eles fizeram churrasco na churrasqueira do prédio da minha prima, alguma coisa, e eu fiquei no apartamento. Não desci. Acho que eu desci pra hora do parabéns. Tá, é meio hipócrita, né? Ah, tá bom, mas você vai no sushi com os amigos, ou você senta a mesa por algum... É que o churrasco, meu, é a celebração da carne, aquela carne passando, sabe? Eu acho que é muito ofensivo. Tá. É muito, então... Já faz o link ali do animal. É, o link do animal e o fedor, enfim, tudo. É um tópico depois, o cheiro. É, então, eu não vou. Você não vai e... Não vou, mas eu sei que existem pessoas que fazem, que é muito legal, que de repente, às vezes, faz um shimeji, faz uma abobrinha na brasa, faz um monte de coisa, e normalmente é o que acaba primeiro. Sim, que é outro posto também. Então eu sei que tem um... Tá acabando com a graça. Tá acabando a pauta. É isso. Acabou, Valerda. É, acabou. Eu falo tudo quase. Beijo do meu. Mas, assim, pode se tornar, você ir a um churrasco pode se tornar uma ação ativista, mas deixa pra lá, deixa pra quem tem estômago pra isso. Eu costumo ir aos churrascos, assim, a não ser que eu evito também, que eu também acho que é um ambiente que não é muito legal, mas se for um convite de amigos legais e tudo, né, eu acabo indo e levo a comida vegana também. Então, inevitavelmente, eles começam a perguntar sobre o veganismo, inclusive, recentemente fui num churrasco do pessoal que joga futebol, então você imagina, uma arada lá que joga bola. Ah, mas você não come isso, não come aquilo, e eles ouvem, depois também tiram o maior sarro, mas eu falo o que dá pra falar ali se eles perguntam, né? E acaba com a sua comida primeiro, né? Sempre, é. E teve um churrasco também recente, que era um grupo de amigos que não são vegetarianos, que eles queriam fazer um churrasco. Ah, vamos marcar um churrasco. Eu falei, então vamos marcar um churrasco vegano. Então, é, até pode ser, então. Só que só eu sabia fazê-lo, né? Legal. Infelizmente, então eu tive que fazer um churrasco pra todo mundo. Mas foi legal porque tinha umas, acho que umas 20 pessoas, 15, 20 pessoas, e todo mundo comeu churrasco vegano e saiu falando maravilhos, pelo menos na minha frente. Porque tava gostoso, modéstia apático. Legal, legal, mas na próxima vez não vamos chamar o Fábio. E acaba, e rola a interação. Vamos saber, o Fábio, você sabe fazer isso. Ó, tem um molho que é do sul, inclusive. Guilherme, você frequenta churrasco? Sim ou não, e por quê? Faz um bom tempo que eu não vou, em parte, talvez por não ser mais convidado pra churrasco, porque as pessoas sabem que é uma coisa tensa. Por que será, né? E realmente, quando eu, assim, eu lembro das últimas vezes que eu fui, que já faz um bom tempo, eu fiquei muito desconfortável, assim, é uma coisa que eu acho que, eu tento sempre ser o mais pragmático possível, né? Se eu tentar maximizar o alcance da mensagem, do ativismo, então acho que é melhor ir, né? Melhor ir e conversar com as pessoas. Mas é muito pesado, assim, é uma das poucas coisas que é realmente desagradável pra mim. E, por outro lado também, o que a Mônica fala também, de certa forma, é uma outra visão de você criar impacto pra calça. As pessoas, contanto que você seja querido, as pessoas vão lamentar perder a presença de uma pessoa porque fazem questão de ter carne. Então, por outro lado, você pode também, ali, talvez, estar fazendo um ativismo um pouco mais duro de uma outra forma, né? Não sei. Só a presença já acaba sendo um ativismo, né? É, também. Porque passa a carne se não aceita, passa a outra se não aceita. Também, pois é. Então, eu fico muito dividido e, quando vou, não consigo lidar com muita tranquilidade, não. Entendi. Paulinha, gaúcha, nutricionista, né? Imagino que churrasco também seja uma coisa muito querida entre os seus colegas de profissão. Você vai a churrascos da família ou dos amigos ou quando vai ao sul? Então, eu fui muito criada, assim, até quando eu fiz minha opção pelo vegetarianismo, à base da tolerância. Eu recebi apoio de todos os lados. Eu não tive nenhum questionamento quando eu resolvi virar vegetariana, nem uma pessoa da minha família se opôs. E, eu acho que, pelo meu histórico, por onde eu tô inserida, eu acho que isso me permitiu ter como minha base, assim, no relacionamento com as pessoas próximas e até na minha fala, no meu jeito de ser, a tolerância, né? Então, eu me considero, principalmente conhecendo meus amigos veganos, de forma geral, uma pessoa bem tolerante. Mas isso não quer dizer que eu não tenha meus dias, meus momentos de incômodo, minhas indagações. Eu sempre falo, no dia que aconteceu aquele negócio das porcas do rodoanel, foi um dia que eu fiquei muito triste. E aí, eu falei, não, isso é por conta, isso acontece por conta de pessoas que eu gosto e que continuam comendo. Então, é um dia que eu fico bem mais resistente, eu não estaria num lugar, assim. Num churrasco e vem a notícia de um acidente, de um comendo. Não, assim, então, tem momentos, tem dias, tem possibil... Acho que a palavra depende muito. Mas, de forma geral, eu sou uma pessoa extremamente... Eu não sei se a tolerância falava certa nisso, né? Mas eu consigo, talvez, me inserir mais fácil em alguns locais. É tolerância, sim. Não tem outra palavra, não. Mas isso não quer dizer que eu esteja confortável, não. Sim, não quer dizer que você gosta de ir a um churrasco ou trocar. Às vezes, assim, a gente acaba, por questões, às vezes, de família, de amigos ou de pessoas próximas, você acaba fazendo muito mais coisas para também estar junto das pessoas, que, às vezes, nem sempre é o que você escolheria. Mas, com certeza, pelo fato de ser nutricionista, pelo fato de não comer, isso, assim, é o que eu... Eu cheguei numa época na minha vida, eu sei fazer churrasco, se eu tem ideia. Por conta da minha história... Vegana, também? Sabe, assim, com a churrasqueira? Por essa conta, né? Você não está sozinha. É, tá vendo? No próximo churrasco, vegano, você pode ir. Mas isso não quer dizer que, tipo... Nada muito próximo disso não deixa confortável. Nada absolutamente não. Mas eu sei lidar muito bem com as situações... Então, meu pai e minha mãe não podem assistir essa temporada. Vamos falar para vocês. Você tem que ser que minha taurinha. Mas, assim, acho que é um bom momento para conversar com as pessoas. Sim, mas é muito bom ter tudo isso. É, acho que as pessoas... É um bom momento para conversar. Eu percebo uma receptividade. Eu converso disso muito com os pacientes, né? E é muito engraçado de ver como tem pessoas que frequentam muito mais do que eu ou alguns amigos em locais não veganos. Tipo, todo final de semana estão em pizzaria, estão em churrasco com os amigos. E tem gente que recebe... Tem gente que recebe uma receptividade muito legal. Do tipo, ah, meu amigo faz... Quando vai na casa dele, faz uma salada, faz comida mesmo, né? Porque só salada é sacanagem e tal. E tem outros que falam assim... Não, não. As pessoas colocam bacon em tudo. Não tem nada para eu comer. Não sei o que é. É engraçado de ver... Eu não sei se é a pessoa. Eu não sei se é o universo que a pessoa vive. Mas como é diferente para cada um. Tem pessoas que frequentam esses lugares. E recebem um... Tem um feedback extremamente negativo em relação a isso. E tem pessoas totalmente positivas. Então, talvez o fato de um vegano ir ou não a um churrasco, talvez esteja a resposta no grupo de amigos e familiares mais do que nele mesmo. Que ele está inserido. É, na minha família em si, não tem. Acho que a gente nunca foi uma família de fazer churrasco. Não lembro muito, assim. Eu lembro que, na realidade, a gente morava do lado de uma churrascaria. Então, a minha mãe sempre... E os meus pais sempre falavam... Ah, vai lá comprar picanha. Então, a gente, tipo, atravessava a rua. Ia lá, ficava esperando churrascaria, comendo pano de queijo e pegava picanha. Então, a gente não fazia. Então, nem a família, assim, não é de fazer churrasco. Mais amigos são. Aí, eu sei que um amigo meu fez aniversário. E aí, no grupo, ah, então, beleza, então, até sábado, até sábado. E o que vai ter sábado? Aí, o aniversariante, tipo, mandou uma mensagem. Então, é que é meu aniversário, eu vou fazer um churrasco. Mas aí, eu nem te convidei. Lé, que bom. Ah, foi um acidente você estar no grupo. É, tipo, eu acho que ele foi convidando, né? Cada um, cada um. Mas então, eu acho que sou... Porque ele sabe que eu não vou. Eu não vou mesmo, assim. Mas você não liga que ele não te chamou? Tipo, você não se importa de não... Eu não. Na verdade, ele meio que se desculpando, né? Você desculpou, ele tipo, desculpa, mas é que vai ser churrasco, tá? Não, mas eu acho que é engraçado. Então, meus amigos, mesmo sabendo a minha opção, ninguém deixa de te chamar. Entendeu? É isso que eu falo. Eu acho que o fato de você falar... Ah, não, eu acho que eles sentem vergonha. Porque se eles colocarem a churrasco, eu... Porra, não dá pra fazer outra coisa? É, que saco. É como a pessoa se posiciona. Dá pra ver, tipo, claramente. São os dois lados, tá? Dá pra ver claramente o que é isso. Um amigo meu, recentemente, me mandou uma mensagem cheia de dedos, assim. Então, é que vai ser meu aniversário. Mas, assim, é que eu não sei. E não era nem churrasco, era feijoada. Mas também, né? Ainda mais em face da história dos porcos do Rodoanel e tal. Feijoada cheia de pedaços de porco. Só pra contextualizar um parênteses, pra quem não tá se lembrando, o caso dos porcos do Rodoanel. Foi aquele caso que uma carreta tombou no Rodoanel, aqui em São Paulo, e vários porcos foram, enfim, morreram ali, outros morreram depois, vários foram resgatados, né? Então, aquele caso, procurem porcos do Rodoanel no Google, continuem. Foi um momento difícil pra gente continuar com essa tolerância, né? É, foi um momento bem difícil. E aí, nesse momento, ele falou, não, tal, então, desculpa, mas é que eu não sei, porque eu quero te chamar, mas ao mesmo tempo, não sei se você vai ficar ofendido com o meu convite, porque é o meu aniversário feijoada. Até o convite. Aí, tipo, foi. Muito, assim, muito delicado da parte dele, bacana da parte dele, querer convidar, mas ao mesmo tempo deixar claro. Aí, eu disse, não, tudo bem e tal, inclusive, nem ia poder ir mais cedo, vou mais tarde. Aí, ele, ah, nem vai estar mais rolando feijoada, que bom, então. Mas, é muito delicado, meu, acho que, assim, eu sei que o entrevistador é Fábio, mas aí eu vou perguntar pra vocês, e até pro próprio Fábio, vocês acham que está a maior serviço dos animais estar presente no churrasco? Eu acho que sim. Porque você pode falar sobre o assunto, porque você... Eu não preciso, de chato, de levantar a mãozinha, assim, falar, eu queria falar um negócio, minuto, atenção. As pessoas perguntam, assim, naturalmente, assim, por eu negar a carne, já... Acho que é a primeira vez que eu tive contato com uma pessoa que não comia carne, que eu não conhecia o termo vegetariano, quando eu tomei vegetariano, eu não sabia, assim, tipo, tão claramente, que isso era um estilo de vida, que existiam várias pessoas, assim. Mas, foi a primeira vez que eu lembro, nunca vou esquecer, era um churrasco na praia, e uma mulher, a esposa de um amigo do meu pai, serviu uma linguiça, e ela perguntou, essa linguiça é do quê? Aí, responderam, é de porco. Ah, então eu não como. Eu olhei, assim, para ela, falei, por que você não come? Ela falou, eu só como se for de frango. Apesar de estar longe de ser vegetariana, mas já foi uma coisa que... Existem, sabe, acho que foi a primeira vez que eu me liguei que existiam pessoas que me separaram, e tanto que eu falei assim, nossa, eu acho que quando eu tiver uns 40 anos, eu não vou comer mais também, né? Eu mal sabia do que ia acontecer, assim. Mas eu acho que se aquela pessoa não estivesse ali, ela não tivesse falado que ela não comigo porque, e eu já cansei de ter, não hoje em dia mais, mas já cansei dos meus 18, 19 anos, de ter conversas filosóficas em churrasco. Inclusive daquelas mesmas perguntas clássicas do peixe, e que às vezes é um ponto de interrogação que você põe na cabeça da pessoa. Mas eu só acho que a gente tem que fazer as coisas se a gente estiver bem com a gente mesmo, senão não vale a pena. E tem que ir desarmado também, né? E tranquilo. Não é tipo, vou lá pra esfregar na cara de todo mundo, porque aquilo ali é ruim. Ou você vai fazer um ativismo gastronômico. Mas o posicionamento da Mônica, apesar de não ser o mesmo nosso, pelo que eu tô entendendo, ele tem, acho que, algum valor também, porque você pode incentivar a sua família a fazer um evento que não seja carne como central. Então até um ponto que eu coloquei aqui, é a carne que importa ou é o evento? Então a partir do momento que você se nega aí, talvez você esteja lançando o questionamento, que vocês preferem comer carne, sendo que poderia comer qualquer outra coisa, e não ter a minha presença, ou de repente você tá questionando... É uma faca de dois segundos. Mas é o que eu vejo ela falando assim, eu não vou, eu falo assim, não, eu não vou. Eu não vou porque simplesmente não quero. É muito diferente, eu já vi pessoas veganas falando, eu não vou, do tipo, eu jamais faria parte disso, essas histórias assim, e pelo que a Mônica tá passando aqui, é uma coisa muito tranquila, do tipo assim, eu prefiro não estar lá. Sim, e eu sempre fui, eu sempre fui bocuda, então a família tá acostumada, né, e eu sempre fui, tipo, a mais diferentona, e sei lá, com nove anos não... Diferentona. É, com nove anos não tomava refrigerante, tipo, a criança era toda recebida tomando e eu não tomava. Não é a hippie, não sou a hippie. Não sou a hippie, mas assim, mas a minha família, principalmente a família do meu pai, sempre, né, que eu participava mais de almoço e tal, 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 eles sempre fizeram. Então assim, sempre a minha tia faz, ah, berinjela e todo mundo come, ah, isso aqui você pode comer, e eles sempre procuram fazer alguma coisa vegana ou tal, então não... E a família da minha mãe também, eles... Olha, se você for perceber, quase tudo que se serve com churrasco é vegetariano, né, no mínimo vegetariano. Todas as opções que se serve junto com churrasco. Eu não sei, quando eu comi... Então, é que eu acho que quando eu comia churrasco, que eu não comia as outras coisas. Ah, fala sério, era só pão com coração de galinha. Ah, querendo. Não, era só isso. Então assim, eu era uma criança que comia carpaccio. Tipo, que criança que vai, né? Verdade. Que criança que vai, eu lembro que a gente ia fazer, tipo, trabalho na casa do amiguinho e tal, 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 e tinha um supermercado perto da escola, eu passava e comprava carpaccio tipo, na caixinha pra levar. Olha, era uma carnívora mesmo, quase. Sim, sim, entendeu? De comer carne de vaca crua. Então hoje ela pode dizer não. É, entendeu? Então assim, então eu... Eu comia carne bastante, então... Eu acho que se a gente tem essa impressão, porque aí varia de pessoa pra pessoa, mas se tem essa impressão de que estando presentes a gente gera um resultado melhor pra causa, tem que meter as caras, né? Tem que tentar encarar e engole isso aí e vai lá. Exato. Porque você precisa entrar. Isso inclusive, eu concordo com isso, e esse engole isso aí me lembrou que tem uma coisa em particular no churrasco que me incomoda bastante, que é o cheiro. Então quando eu vou, normalmente eu já me sinto longe da churrasqueira. Ah, mas não tem como, aquele cheiro fica impregnado. Quando você já não vai, você já mete logo o pé na porta. Mas vocês quando vão, vocês têm alguma coisa específica com o cheiro ou tranquila com a massa branca do churrasco, assim? Tem alguma coisa específica com isso ou não? É... Na maior parte do tempo me incomoda, assim. É... Porque as pessoas acham que a gente sente vontade de comer. Eu, pelo menos... Tipo, senti dó. Ai, tadinho, né? Nem vou passar. É, porque parece que a gente tá, assim, querendo muito comer. Acho que eu fiquei uns três anos, pelo menos, achando o cheiro da carne interessante. Ok, né? É. É, mas aí depois começa a virar o jogo, né? É, começa a achar... Eu me incomodo, às vezes, mais com o cheiro de um restaurante japonês do que um próprio cheiro desse, entendeu? Ah, mas é que um restaurante japonês, qualquer... Peixe, né? Não, tem gente que fala, não, restaurante japonês não tem cheiro. Oi, como é isso? Oi, pedido de fode. Então, assim, depende da pessoa, mas acho que depende muito do dia. Mas é bizarro esse negócio do cheiro, porque se você parar pra pensar, um restaurante japonês é muito mais bizarro do que um churrasco, sei lá. Não sei. Nesse sentido, assim, vamos lá, de sete. Ah, vamos lá, porque são vários tipos de peixe, aí coloca naquela coisa bonita, como se fosse uma obra de arte, aquele, né? Parece um origami de animais mortos. Aquele barco, né? E o cara foi lá e fez... E visualmente fica bem bonito mesmo, né? É. Só que se você parar pra pensar no que foi feito... É, porque é o que não... É, por exemplo, é bonito, porque não parece um bicho, né? Exato, parece um origami, né? Parece papo. Agora, já na tradição de churrasco gaúcho, eu acho que tem a coisa de botar o bicho inteiro, às vezes, né? Tem, tem muito isso. Bota aquela carcaça de um pouco inteira, né? É, no rolete, como é que é, rolete, sei lá. Lá se come, inclusive, outros tipos de carne, né? Que não é muito comum aqui, a gente vai falar assim, ah, eu vou comer um granito em São Paulo. Poucas pessoas sabem o que é isso, né? Granito é um tipo de pedra, né? Talvez falasse, às vezes as pessoas acham que é isso. Não tem grudada de comer granito, eu acho. E lá no sul é normal. E o que é a granita? É uma pedra, não é uma pedra, gente. É uma parte, né? Que pedra é essa? A granita é um tipo de pedra? É uma, é um corte, né? De boi? Sim, de carne de bar. Então, assim, é um negócio que quem é do sul, quem estiver vendo que é do sul, sabe disso, é comum. Então, você come outras coisas, né? Quando criança pede galinha, ok. Eu falava isso para os meus amiguinhos aqui de São Paulo, imagina. Então, assim, é muito cultural, né? Muito de lugar para lugar. E uma coisa que eu tenho certeza que te incomoda demais, e é por isso que você não vai também, além da questão do cheiro, além da questão simbólica do evento, é que se torna também... É um ambiente propício para você falar sobre o veganismo, porque as pessoas perguntam, mas, ao mesmo tempo, a maioria absoluta das pessoas que estão ali, elas consomem o que está sendo servido. Então, vira um ambiente de piadinhas, um ambiente carnista mesmo, de defender a carne. Isso particularmente incomoda muito, assim, de estar com cheiro ali. Sim, e para a mulher é... Nem a linguiça você vai comer? Puxa, é. Porra! Pelas piadinhas. Ai, fala sério. Ai, já juntou o machismo ali. Ai, já juntou o machismo ali. E também, ai, vou embora para casa, assistir Netflix, que é doido mais. Você sente isso, Guilherme? Eu sinto, mas eu acho que... Quando você vai ao churrasco, te bombardeiam, assim, ou não? Sempre, né? Quando a gente está nesse ambiente, vira o centro de atenção. É os dois lados, né? Você fala um pouco, mas aí já vem alguém com os argumentos bem... Mas isso não me incomoda. Isso não me incomoda. E aí junta também a cervejinha, o povo vai ficando alegre. O que me incomoda é mais mesmo o cheiro astral, a coisa de ser um culto à carne, um culto ao animal morto e tal. É, mas a coisa da conversa, acho que essa é a parte boa, mesmo quando vem cheio de deboche, é a parte boa. É porque depois de dez anos, né, ouvindo as mesmas piadas, as mesmas coisas, sinceramente, não tem como incomodar da mesma forma, entendeu? Eu não consigo... Você consegue esquivar e já... É, muito rápido. Ai, querido, vamos enrovar, né? Vamos sair daqui da série um pouco. É porque as pessoas falam como se você nunca tivesse ouvido aquilo, né? Então, fala assim, ah, mas é o alface que você mata. Então, você, tipo assim, ah, não vi isso no mínimo cinquenta vezes na minha vida. E aí, às vezes, você tá afim de responder e às vezes você não responde, entendeu? Você tem que lidar como você tá no dia e cada um tem uma postura em relação a isso. Eu tento preservar o mínimo de educação, né, nessas horas, porque eu acho que, assim, é o que eu falei, eu já estive do outro lado. E eu não gostaria que alguém estivesse falando assim comigo. E eu acho que num ambiente desse, qualquer resposta mais ríspida que você der, olha lá, vegana chata. Radical. Pois é, então nem vou. O cara pode vir com cinquenta piadas, ah, mas e a linguiça você não vai comer? Ah, mas é cabravinho? Aí você fala qualquer coisa, fala... Ah, falta de cara. Eu acho que, mas também pra homem, eu vejo, pros amigos, é bem mais difícil, assim. O machismo que enrola e essa relação que o homem precisa comer a carne. Ah, é? Nossa, muito. Não sabia não? Não. Oxi. A primeira coisa que eles questionam é, pra um homem, por que que ele não come carne? E não que... Tipo, ah, se vai ter uma mentira de sá, já vai na sepeitinha. Isso também. Também. Tem essa também. Mas aí quando a pessoa já tem um pouquinho... Um pouquinho, né? De conhecimento facebookístico, digamos assim. Ela já viu algum meme que diz aí, e tal. É, tem que saber... A gente, como exemplo, e como as pessoas que sempre acabam passando informações, tem que saber filtrar também, né? Quando a pessoa vem, realmente, só pra encher o saco. Você vai passar. Ou quando a pessoa vem interessada. Mesmo que seja, mesmo que pareça uma picada, né? É, mesmo que ela tenha vários equívocos na cabeça, vários preconceitos na cabeça, às vezes ela é uma pessoa, é uma questão bem de perfil mesmo. É uma pessoa que quer melhorar, quer aprender, quer trocar ideia, né? Diferente daquela que só quer pegar no pé pra se sentir, talvez, menos desconfortável, né? É, tem essa. E tal. Você tem que saber filtrar um pouco e encurtar a conversa com uns e desenvolver com outros. Eu acho impressionante, muitas vezes, que as pessoas vêm com esse monte de perguntas e defesas, mas... Ah, mas os alinhais estão aqui pra isso? Ou... Uma planta também sofre, tal. Eu acho que esse tipo de questionamento, na verdade, é uma defesa da própria pessoa que ela tem de querer, né? Ela atinge... Porque ela acha que quando você não come, você está, em algum momento, falando que ela não deveria comer também. Sim. Simplesmente a gente não quer comer, entendeu? E as pessoas entendem como se isso estivesse invadindo o espaço dela. É, no meu caso, eu quero dizer mesmo pra ela não comer. Só pra rejeitar. Ela se antecipa corretamente. Não, mas a gente está ali, tranquilo, na sua. Eu preferia que ninguém comece mesmo. Você não quer ficar questionando, eu acho que eu tenho muitas pessoas com essa posição. Eu tenho pacientes, assim, que nem tocam no assunto, ninguém nem sabe que elas são vegetarianas, entendeu? Porque a gente vive isso no nosso dia a dia, né? Nas nossas profissões. Tem gente que é vegetariana e nem toca no assunto e não faz ativismo e tal. E as pessoas veem isso como uma certa agressão. Ah, mas você não está comendo carne, mas por quê? E não sei o que lá. Então, eu acho que também a posição das outras pessoas que têm amigos vegetarianos é relaxar um pouco mais, deixar as pessoas terem as opções dela, sabe? Mas também tem aquela coisa que eu sou, sei lá, vegetariana... Tô bastante tempo. Você vai pra lá, né? Você acaba... O seu círculo de amizade acaba mudando. Então, assim, você acaba se aproximando ou as pessoas, então, tipo, as minhas melhores amigas da faculdade viraram vegetarianas. Então, assim, as pessoas próximas a você, né, acaba se tornando vegetarianas ou entendendo... Mas, então, aí são os pais... Às vezes demoram uns oito anos, né? É, os seus pais... Então, acaba que você não se coloca, às vezes, nesse tipo de situação de churrasco. Assim, eu só tenho um círculo de amizade, que é a galera da escola que faz churrasco. Só. E você não vai. E não vou. Os outros já são mais veg-friendly. É, você vai fendendo. Ou família. Também, família não faz churrasco. Mas é porque o churrasco talvez seja mais forte, porque, por exemplo, se você for num jantar, mas que tem ferno, que tem... Talvez você fosse. E no dia que tem o churrasco, você já põe o não. Entendeu? Então, eu acho que o churrasco representa mais para o vegano, sim. É simbólico, é muito simbólico. Sim, mas é porque também... Porque aquela coisa do... De não parecer, das pessoas comerem porque elas desvinculam do animal, que às vezes a gente fala, né? No churrasco não tem isso. No churrasco é um bagunção grande. A pessoa pedindo, tipo, um mal passado. Mas, ao mesmo tempo, se sair um porquinho, metade do churrasco não come. Se sair com a cabeça inteira, assim, né? Então... Depende do lugar. Depende do lugar. Não estou falando com gaúchos, então. Mas, pelo menos, em São Paulo... Meu, você vai fazer um... 90% das pessoas teriam, na hora, uma reação. Na hora, ia falar, não, eu prefiro, acho que ainda, linguiça. Mesmo sendo porco, do mesmo jeito, né? Eu ia ter isso. E, bom, você não vai. Mas, para quem vai ao churrasco, ou se você já foi alguma vez, vocês levam comida vegana? Ou vocês já vão... Vocês jantam antes, ou almoçam antes? Eu como antes. Porque eu não vou comer as coisas que tem lá, normalmente, não são coisas saudáveis. Porque daí eu preservo a questão da alimentação. Mas se você levasse a sua comida, também não... Então, já aconteceu. Quase uma marmita, assim. Quando, às vezes, na casa da praia, tem, às vezes, churrasco. A gente já fez alguns aí, aí, quando tem outras pessoas, elas acabam fazendo carne. E aí, tem um almoço normal. Tá. E aí... O churrasco é longe. E o churrasco está lá, rolando para quem está fazendo. E tem um almoço normal. Mas se for um aniversário de um amigo, ou de uma pessoa conhecida, com certeza eu vou comer antes. Entendi. Porque, para mim, a questão da alimentação saudável é primordial. Eu não quero chegar lá e comer, sei lá, pão a noite inteira. Entendendo? E você não cogita levar a sua marmitinha lá com alguma coisa? Então, aí depende do lugar. Depende, possivelmente, que isso aconteça, mas dependendo do caso, não. Gui, você leva a comida? Eu acho que, em respeito à filosofia, a saber dos nossos ideais e tal... E sempre prepara alguma coisa. Prepara. Não, digo, há muito tempo eu nem vou para churrasco, porque as pessoas já sabem que seria desagradabilíssimo para mim. Nem chamo. Mas, quando eu vou, sim, você conversa. Em geral, não é. Você conversa, como é que vai ter? Vai ter opção? E aí... É, eu costumo levar e 100% das vezes a comida que eu levo acaba primeiro. É, é isso que eu acho. Até porque é em menor quantidade, mas mesmo que fosse um caminhão, a galera quer experimentar. Se eu pudesse mudar um pouco o meu temperamento, eu acho que eu encararia... Para fazer ativismo gastronômico. Para fazer ativismo gastronômico. Do tipo fazer um pão de alho vegano, tipo cogumelo, frutas, enfim, né? Que dá para fazer um monte de coisa e mostrar para as pessoas que dá para usar aquela... E será que é uma boa levar carnes veganas ou melhor ficar? Eu levo. Eu não sei. Eu acho legal também. Eu não sei. Ah, uma vez a gente fez. Aí sim. A gente fez no ano novo, lembra? Um churrasco. Mas aí foi vegetariano. É. Foi churrasco vegano e tal. Acho que depende do público. Porque assim, eu já, quando eu me proponho a fazer alguma comida, por pessoas extremamente carnívoras que não enxergam, no sentido carnívoras do hábito alimentar, né? Não enxergam vegetariano e tal. Eu acho que assim, se não for alguma coisa muito boa, é melhor não colocar. Porque é bom usar de comparativo. Especialmente no churrasco do pé. Aqui que você come, tipo, o queijo vegano, acontece muito isso. Sinceramente, no Brasil, eu não vejo ainda nada em uma escala possível, assim, para você oferecer em uma troca. Mas tem coisas legais. E eu como em uma... Mas assim, eu estou aberta, né? Sim. Eu como coisas, eu não sou parâmetro de paladar mais, né? As pessoas falam, Paula, isso aqui não tem nada de açúcar. Eu falo, nossa, isso aqui é muito doce. E vice-versa. Mas eu acho que se não for alguma, por exemplo, essa carne, essa imitação muito boa, bem temperada, negócio legal, é melhor não fazer. É melhor ir... Deixar na berigina, não bem dela, não, pão de alho. Essas coisas assim, porque senão você vai... As pessoas vão pegar no seu pé. E tem uma última coisa agora para a gente fechar esse episódio sobre churrasco e não sair daqui com churrasco. A questão do churrasco vegano mesmo, tudo vegetal, mas feito no carvão. Você acha isso saudável? Como nutricionista mesmo? Não, não é saudável. Não é nada saudável, né? Porque tem ainda esse... Ah, não, não é mesmo? Tem essa questão ainda, né? Não, toda vez que a gente eleva a temperatura dos alimentos, né? Ou seja, talvez o churrasco seja mais representativo, né? O carvão. A gente cria um monte de substâncias no alimento, principalmente os que são ricos em gordura. Então a carne... Mesmo a gordura vegetal, só para ficar claro. Principalmente os alimentos ricos em gordura, mas, por exemplo, um pão, que fica aquela casquinha preta por fora, cheia de substâncias nocivas para a gente. Então a gente tem que evitar, né? Então não é o melhor tipo de preparação, nem pelo contrário. Talvez seja o pior. É uma coisa típica mesmo. Talvez o churrasqueira elétrica? Não, altas temperaturas. Qualquer... Altas temperaturas. Mas o papel do carvão, da fumaça, do carvão, tem influência também? Não, tem influência também. Mas o pior de tudo é realmente as altas temperaturas e a gente tem que segurar um pouco essa questão. Em relação a tudo. O pão queimado, o pessoal que come carne, etc. Sim. Mas é um tipo de coisa que a gente sabe que entra naquele hall de situações, de eventos, de tal, e aí... Uma aqui, uma ali... Exato. Mas é muito isso, porque a gente não vive numa bolha, né? Sim. Então a gente tem algumas situações, mas se eu posso falar assim, é o melhor maneiro de preparar os alimentos, com certeza não. Certo. Então o que fica? Churrasco, vegano e evitar altas temperaturas e tal, mas de vez em quando... Assim. Olha, eu terminei a matéria, tipo aquelas matérias, um churrasquinho de vez em quando, tudo certo. Vegano. É isso que eu ia dizer. Cara, que alívio estar numa entrevista que não vão terminar dizendo... Então tá bom, mas aquele churrasquinho de vez em quando, ninguém resiste. Aquele churrasquinho vegano de vez em quando, ninguém resiste. Então tá bom, tudo isso que você falou sobre veganismo é legal, mas é aquele churrasquinho, né? Então é isso. Até a próxima. Comentem aí, vocês conhecem churrasco vegano, já comeram, gostam, sabem a receita. Acessem euquerochurrasco.com.br. Não vou contar mais. Tchau.